Estou aqui mais uma vez para o repensamento de imunologia para todos os corações apaixonados. Rolei hoje contigo na batalha. Não há como negar, tudo que eu quero é viver feliz ao seu lado. E eu sei que esse mundo é imenso, mas o meu amor é maior ainda por você. Autor, poeta Ruperval, em CCS, telefone 689-8412-6373. Poeta Ruperval, para todos os corações apaixonados e para você. Tchau.